Isso vai ser um escândalo, essa demissão vai pesar contra mim. Calma, eu não tô te queimando. Hoje, nove da noite. Essa ideia do estupro foi sua. Leandro, você me traiu. Por vingança, os segredos de Tobias estão ameaçados. Vai, me fala. Por que o Tobias mandou pegar a mim e matar? E a partir da próxima quarta, fique ligado. Capítulos inéditos de Amor Sem Igual. Amor Sem Igual.